Falar da área policial, porque aqui no Vale do Itajaí um homem está sendo procurado pela polícia depois que a mulher dele mostrou um X pintado na mão, o que indica violência doméstica, pedindo ajuda em uma farmácia. Foi aqui no Vale. O Emerson Luiz está aqui comigo, já está aqui, já está aqui prontinho o Emerson para trazer detalhes desta história que chama muito a atenção, né Emerson? É isso, Rodrigo. É uma campanha nacional do Conselho de Justiça, violência contra as mulheres, que foi lançada em junho do ano passado. E isso aconteceu na cidade de Rio dos Cedros, bem no centro, quando uma mulher, a vítima de 40 anos, foi até uma farmácia e com um X vermelho na mão alertou um dos atendentes que acionou a polícia militar. A mulher estava junto da filha de 10 anos e contou à PM que o marido havia agredido e também feito ameaças de morte contra ela e a filha. Conforme a vítima, o agressor também possuía uma arma e com frequência utilizava ela para intimidar a mulher. O homem chegou a levar a esposa na farmácia, mas ao suspeitar da movimentação do estabelecimento, ele fugiu e não foi mais localizado pela polícia. A PM foi até a casa da vítima, apreendeu essa espingarda calibre 32 e também 13 munições, mas ele permanece foragido, está sendo procurado. Confirmando, a campanha é feita em parceria com farmácias de todo o país, onde os atendentes são instruídos a acionar a polícia ao receber uma vítima com um X vermelho em uma das mãos. Isso aconteceu, portanto, em Rio dos Cedros. Rodrigo.